E aí galera, beleza? Aqui fala o Kedu. Hoje galera eu vou falar recuperação de pila na época de reprodução. Então deixa aquele gostei, se inscreva no canal. Então vamos nessa! Hoje galera eu vou trazer aqui pra vocês sobre a recuperação da sua fema de pila que está olhando na época de reprodução. Porque ela se desgasta bastante. Vou tentar explicar pra vocês todo esse período de chocar e de alimentar os filhotes. É muito cansativo para a fêmea. Por isso é necessário causar essa fase. Chocar e alimentar. Assim não se desgasta tanto. Muitos criadores só pensam no lucro em fazer as aves reproduzir várias vezes. Uma atrás do outro. E isso desgasta muito a ave. Pode até chegar a matar a sua fêmea. Fica muito cansativo. E faz muito mal para a saúde dela. Por isso quando ela termina a ninhada, continua reforçando a alimentação. Colocando pedra de cálcio e um pouco de vitamina. Até ela se recuperar. E deixa ela três meses descansando. A ninhada depois. E sem pretender, vocês colocam o nil novamente para ela reproduzir. Então galera, segue a nossa página do Passor Verde lá no oficial. Lá no Instagram. Segue a nossa página do Passor Verde lá no Instagram. Então galera, deixa aquele gostei. Já se inscreve no canal. Então fui! E aí Tchau.